E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo novo, esse jogo aí que tá na tela aí Topzão Desert, é um jogo de sobrevivência que lançou novo totalmente em português Português de Portugal, vou tá deixando o link na descrição, o primeiro link na descrição Corre e baixa que o jogo é topzera, tá? Eu fiz um testezinho aí, limpei os dados E vou tá jogando junto com vocês aí, vocês verem como o jogo é top É no estilo do Last Day, sendo que ele puxa um pouco mais pra aquele outro jogo lá de Faroeste Eu esqueci o nome dele, já trouxe bastante vídeo aqui no canal aqui, mas a gente lembra depois Vocês vão deixar no comentário qual é o nome Vamos mudar logo o nosso nome aqui galera, vamos mudar logo o nosso nome aqui Olha aí ó galera, olha a tela aí, só que o inventário muda de posição Já vamos botar logo o nosso nome aqui, boladão aqui Vamos lá, apaga aí ó Tubarão.yt Show, vamos ver Ah moleque Topzera galera, topzera Vamos ver aqui como é que funciona as paradas aqui Pra gente ter uma ideia Isso aqui ó, Facebook Dev blog, emissão diária Aqui tem um nomezinho, não sei Presentes Deixa você aí no comentário que vocês acham que pode ser isso aqui, tá Aqui galera, tá a parada de mensagem aqui Vamos pegar aqui, vamos receber a paradinha aqui Show de bola Vamos ver aqui ó Tem a loja O jogo, o bom do jogo Tem muita coisa pra melhorar que eu vi ali Mas já tem praticamente tudo no esquema Entendeu? Já tudo no esquema Eles dizem que o jogo é multiplayer Eu acho que não Eu acho que ainda não é multiplayer Não sei se de repente vai desbloquear alguma coisa E vai pro multiplayer Entendeu? Mensagem aqui diária Nós já pegamos, tá Vamos fechar aqui, beleza Vamos na mochila aqui ó Toma com essas paradas na mochila Aqui a gente bota água Vamos botar a lata aqui, beleza Aqui é uma arminha A água a gente deixa aqui no inventário mesmo Porque a gente precisar, né Beleza? Aqui é o soco Essa parada aqui ó Abra a mochila para adicionar cristais 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 Aqui é pra pegar, beleza O que é isso aqui ó Ó Uma espada aqui ó Vamos aprender logo ela aqui Beleza? Aprendemos ela Mas não fabricamos Que a gente não tem item, tá? Beleza? Aqui abaixar ó Baixar aqui ó Automático ó Tira automático Beleza? Show de bola E aqui galera A parte da construção Mesmo esquema ó Mesmo esquema Vocês sabem que tubarão se amarra Tem a parte do olho aqui ó Ó Ó Nem sei como é que tava antes Mas vai deixando do jeito que tá ali Isso aqui é a parte do craft Vamos ver o que tem aqui de craftzinha aqui ó Rádio A moto Será que vai ser fácil de fazer a moto? Os baúzinhos aí vão melhorando Ó Nessa faca dental aí Tira quanto de dano ela Requer nível Aqui não diz O dano que tira, tá vendo? Ou eu não tô enxergando ali Tem uma Picada Jipe Ó isso Cão de caça Tá de parada doida aqui Malandro Ó Rapaz Vamos passando rapidão aqui Pra gente ver como é que é E vamos lá ó Tem a foice da morte Malandro Viram isso? Caraca Nave espacial Malandro Moleque O jogo do futuro Malandro Será que é um jogo do futuro? A gente tá num ambiente diferente Vamos abrir aqui ó Vamos abrir essa carroça aqui Tá? Vamos ver o que tem de bom nela aí Tá? Pra gente ver aí Ó Vamos equipar aqui Beleza Já vamos equipar Vamos usar essa parada aqui Show Vamos deixar ali ó Vamos deixar água aqui Vamos deixar água aqui Que a gente não vai precisar da água agora não Tá? Vamos Vamos ter que farmar alguma coisa aqui ó Vamos pegar aquele candango ali por trás ali Pra gente ver se a gente já viu o leão tu mesmo Ó A mãozinha já abriu ali ó Caçador lento Show 51 de dano Pega a frutinha aí ó Vamos pegar a madeira aqui ó Quem vai fazer a madeira aqui Já vamos pro mapa Já vamos pro mapa aí Vamos botar pra construir aqui ó Beleza Ah não tem a parada Que isso aqui Beleza Ó Tem um ursão ali ó galera ó Tem ursão Tem zumbi Moleque Aí sim Vamos botar aqui perto da carroça aqui ó Beleza Show Show de bola Então Vamos direto pro mapa Vamos direto pro mapa Vamos ver o que tem de bom naquele mapa lá Se tem coisa nova aí ó Zumbi Zumbi survival Beleza Mapa global Gasolina Pá Olha isso aí ó galera ó Isso aqui galera Pedreira Show Show E aqui ó E aqui ó Rapaz Parada Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Olha isso Cidade fantasma Mano Que isso Ih a patente parada vindo ali ó Três horas Três horas também Que porra é essa mano Hotel Motel né Tá motel A estação militar A equipe de transporte não chegou Opa Isso aqui é o que Isso aqui tá vindo me atacar galera Tem outra parada aqui também ó Torre motel mano Ih moleque Comprar isso aqui Bandeira Construa uma torre de rádio Junte-se ou cria Uma guilda que pertence a você Opa Agora que são elas Será que tem no jogo Olha ela aqui ó Vamos ver os itens aqui ó Placa de bar É difícil ter essa parada no jogo Mas vamos ver Isso aqui o que Se você quiser explorar um pouco mais longe Construa uma nave espacial Ó a parada doida Beleza Olha a nave A nave é boladona Isso aqui é o que galera Isso aqui ó Construa uma torre para evitar Ah moleque Boa 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 de bola Vamos fazer o seguinte aqui Vamos invadir aqui a Vamos invadir essa daqui Boladona aqui Sinistrona Vamos botar um Correio aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Vamos só pra gente entrar ali E ver como é que funciona Cara Caveirão aqui boladão Ó Ó Deixei no ultra tá galera Deixei no ultra Tá conectado na google play Beleza Dá pra conectar na google play De boa E vamos que vamos Tá Vamos que vamos Vamos que ser coisa Parada é top mesmo Ó o joguinho tem muita coisa a melhorar Mas tá Tá maneirinho Tá liso ó Rodando lisinho Lisinho ó Quem tá vendo aqui ó Ih rapaz Um bote Explode ele Tuba Tuba é mal Mochilinha show Vamos equipar Essa faquinha aqui Mequetrefezinha aqui ó Vamos equipar Vamos botar a nossa aqui Isso aqui ó Ó galera ó Ó Tem a frutinha Tem a frutinha ali Vamos comer essa frutinha Que ele tirou dano da gente Beleza Show de bola Tem atadura também ó Ataduras Beleza Vamos lá no miudinho Vamos pegar aquele candango Ali por trás ali ó A gente tá com essa faquinha Aqui na miséria Quarenta Vamos ver quanto ela vai tirar dano Trinta Toma Local tinha É louco Tu barulho localteia né Clicador Equipa Cara Isso aqui eu quero saber Isso aqui eu quero saber Negócio de cristal aí Beleza Vamos voltar aqui Tá maneiro Vamos pegar aquele ali Por trás ali Tem um caixotinho Vamos abrir o caixote Pra gente ver O que que tem nesse caixote aí ó Caçador de alta velocidade Era de alta velocidade Era de alta velocidade Isso aqui é o que Peça de Peça de que Cerra pilheira Caralho Que macumba é essa Malandro Abre esse lootzinho aí Vamos ver se tem coisa boa Pra gente Tá Joguinho da hora Cara Tá curtindo hein Água aqui ó Show Beleza Isso aqui é o que Fiação Vamos lá Vamos colocar essa Lata aqui Show de bola Vamos lá Vamos pegar aqueles Candangos por trás Outro caixote ali ó galera Outro caixote ali ó Vamos pegar os caixotes É um ursão Boladão ó Já era Já capotou Opa Caixote diferente Gente Um caixote maior Rapaz Que isso Pega aí ó Sucata Fita Atadura Tá bonita Ficando top Tá ficando top A parada aqui Você abaixa aí Tuba Pô Pelo amor de Deus Vamos lá Arranca o curuco dele Beleza Quero ver se tem Esse caixote pra cá Né galera Vamos fazer aquela Limpa ali ó Beleza Abaixa aqui Vamos pegar ali Pô Maneira parada no mapa Ali é uma caveirinha Caragem Curtinho Galera Deixa Vamos pegar esse Bicho aqui Que bicho é esse Raposa de areia Que macumba é essa Rapaz Raposa de areia Malandro Carne crua Pele Show Nós deixamos Uma parada aqui Pra trás Deixamos uma parada Do urso pra trás Cara Não pode Pega tudo aí Ó Ih Tá vendo o que aqui Outro bote Malandro Pega ele Rapaz Esse aqui é mais carne De pescoço Hein Ô moleque Ainda bem que eu não subi Não comi Olha Oito de dano Que isso Oito de dano Vamos equipar ele Vamos guardar nosso facão Vamos equipar ele Vamos guardar nosso facão O que eu deixei aqui Pô Deixei a mochila Vamos levar essa mochila aí Qualquer coisa a gente Joga fora Tá galera Qualquer coisa a gente joga fora Apesar que a mochila a gente Vamos dar martelada nesse otário Martela Martela Martelo Martelão Ha 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 Moleque Porra Joguinho maneiro Cara Joguinho maneiro Agora se tiver Multiplayer Parada de bate Papo aqui Vamos ver Precisa da torre Tá galera Precisa da torre Mas vamos lá Vamos lá Ver se a gente consegue Pegar aqui Beleza Show Ih rapaz Rebocando todo mundo Rebocando todo mundo Com martelo Vamos lá Boa Esse martelo Eu preciso no Cachorro talatino Repara não Galera Cachorro que tá participando Do vídeo Aí outro cachote Aqui não Vamos ver Tem cachote pra cá Beleza Comi 15 Ah tem um cachote lá A gente abre Finaliza o vídeo Tá galera Beleza Show Isso aqui Rápido Vamos deixar aqui Na automática Aqui Deixando a automática Aqui Pega logo o facão Boa 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 Estraçalhamos Ah é safado Vem 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 Uh 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 Pega tudo aqui Tuba Pega tudo aqui Tuba Tem mais nada pra pegar Vamos só abrir Esse cachote aqui Esse aqui eu já abri Cara Esse aqui eu já abri Acho que não tem mais não Tem mais cachote não Zerou Então galera O vídeo de hoje é isso daí O link tá na descrição Valeu Baixa que o joguinho é da hora E vai fazendo o teste Valeu Tamo junto Abração Fui